A comissão especial de enquete que analisa ações e omissões em relação a despesas de gestão da Covid em Bauru desde março de 2020 até abril de 2021, ouviu hoje o secretário dos negócios jurídicos Gustavo Bugalho nesta gestão e também o secretário de finanças atual Everton Basílio, assim como o ex-secretário de finanças e atual secretário da administração Everson Demarque no governo anterior. Nós vamos conversar com o relator e o presidente da comissão especial de enquete para saber as impressões desta reunião. Em distanciamento aqui no plenário, chego até Eduardo Borgo, que impressões o senhor teve primeiro do secretário jurídico que a SEI teve que num determinado momento alertá-lo de que precisava trazer eventualmente mais informações do que a sua memória alcançava naquele instante? Nós conversamos com o secretário atual em que pese ele ter entrado agora nessa administração, mas quando se assume o cargo ele tem que ter uma noção de toda a situação da sua secretaria, mesmo porque existem processos que começou na gestão passada, mas que continua. Dia 21 de junho agora terá uma audiência telepresencial no Tribunal de Justiça, num agravo de instrumento, né, que o relator acabou convidando, convocando as partes e pelo jeito ele não tinha noção dos processos ou não quis se manifestar, enfim, foi uma pena, uma falha que teve, acho que, do secretário. Em seguida, o ex-secretário de negócio jurídico, doutor Garmes, que não compareceu, é um direito dele, porque ele, como não ocupa nenhum cargo, ele não pode ser convocado, mas seria uma pessoa, até pelo conhecimento jurídico, pela experiência que ele tem, seria muito importante para esta SEI. E terminando, os secretários, o Everton e o Everson, que como sempre, trazem bastante informações relevantes do município e com coragem, na verdade, de dizer a verdade. Foi muito importante o depoimento, o testemunho dos dois secretários. Acompanhando as questões do relator, ainda de preocupação jurídica, do que se pode fazer da pandemia daqui para frente, uma das missões da SEI, o senhor tem se preocupado em muitas indagações relacionadas, por exemplo, à questão dos gastos específicos em cada uma das pastas ao longo do tempo? É, o que, na verdade, originou essa SEI, né? A questão da, pela primeira vez, quando o Everton, atual secretário de finanças, que ele disse que oito milhões de gastos do dinheiro federal foi para combater ali, para pagar os gastos com o precatório, uma das parcelas desse precatório, foi isso que acabou levantando toda essa questão, se não estava tendo um desvio de prioridades, em que, pese ser uma verba de livre alocação, mas nós temos uma condenação judicial com trânsito em julgado, em cumprimento de sentença, que obriga o município de Bauru a criar leitos clínicos de UTI. Então, a hora que pega esse valor e acaba pagando um precatório, uma parcela do precatório, que sequer tinha homologação em juízo, que estava suspensa à exigibilidade, e deixa de cumprir uma condenação para criar leitos de UTI, nós entendemos que há um desvirtuamento. Mas por isso que é importante que essas autoridades venham aqui, passem para a gente, porque que tomaram essas atitudes, porque nós temos que dar essa resposta à população. Muito obrigado ao relator Eduardo Borgo, que conversa conosco em situação de distanciamento. Chegamos ao Manoel Lozila, que preside essa comissão de inquérito. A comissão, a partir do que o relator comenta, tem alguns ofícios que foram encaminhados hoje, por exemplo, ao jurídico, para prestar uma série de informações que não foram possíveis de serem levantadas hoje? Perfeito. O secretário de negócios jurídicos, ele não crie-se em dispor com o governo anterior, porém, também não diz ser conivente com todas as ações do governo anterior. Então nós queremos saber quais as ações e documentos do governo anterior, não há conivência deste governo, deste secretário de negócios jurídico. E ele, inclusive, afirmou que alguns documentos foram assinados ou até comprados, houve compras sem passar pelo departamento de licitação ou sem a chancela do departamento jurídico. E nós queremos saber quais são esses documentos, quais foram essas compras e o que a atual secretaria de negócios jurídicos não concorda com a secretaria de negócios jurídicos anterior. Infelizmente, não pudemos fazer esse conflito de informações, pois o antigo secretário de negócios jurídicos não compareceu, enfim, uma prerrogativa dele, já que foi convidado. Então a gente vai solicitar essa documentação para fazer a avaliação criteriosa. Como o presidente da Comissão Especial avalia uma preocupação orçamentária de que se os recursos encaixam até o primeiro quadrimestre de 2021, continuarem se comportando bem e vierem, infelizmente, a terceira onda na mesma força da que aconteceu na segunda, de que poderá ter dificuldades com o custeio de gastos específicos da Covid. Não só de gastos, mas a maior preocupação hoje para a manutenção da vida é a manutenção dos leitos. Hoje sustenta-se 10 leitos adicionais pelo governo municipal, com investimentos, recursos do governo municipal. O secretário de Finanças atual já disse que isso é impossível de se manter a curto prazo, na verdade. Há uma necessidade de vinculação desses leitos ao governo federal, Ministério da Saúde, a prefeita de Estado trabalhando nesse sentido. Então, a maior preocupação nossa em relação à terceira onda é exatamente como nós vamos sustentar essa população. Quais as ações, quais as novas ações que esse governo está fazendo? Nós estamos apurando o que ocorreu para trás, mas daqui para frente também é muito, se não, mais importante ainda que a gente e a população tenham ciência do que será feito. Panorama para os próximos depoimentos ou os caminhos da comissão? Nós ouviremos na próxima semana, no dia 8, a atual secretária do Bem-Estar Social, o atual secretário de Desenvolvimento, a antiga secretária do Planejamento e o ex-secretário do Bem-Estar Social. Então, nós vamos caminhar agora para entender um pouco o posicionamento do governo em relação às atividades econômicas e aquilo que vem acontecendo no município e também quais os direcionamentos que foram dados pelo governo anterior, seja em relação à assistência social, dignidade das pessoas e também às atividades econômicas. Eu acho que esse é o próximo passo e a gente segue nessa sequência depois, caindo para a área da saúde especificamente. Muito obrigado ao vereador Manolo Zila, presidente da comissão de inquérito e ao relator Eduardo Bogo. Então, no próximo dia 8 de junho, a sequência de depoimentos e todo o conteúdo da comissão especial de inquérito você tem na íntegra na página da TV Câmara no YouTube. Nelson Gonçalves, para a rádio e a TV Câmara Bauru.